E tem mamores, tem que haraiká Lá vem lemões, saló ali o roto E tem mamores, tem que diak malu E tem mamores, tem que diak malu Lá vem lemões, saló ali o roto Lá vem lemões, saló ali o roto E tem mamores, tem que diak malu E tem mamores, tem que diak malu E tem mamores, tem que diak malu Que te irus malu buka dalam lo Lá vem lemões, saló ali o roto E tem mamores, tem que diak malu E tem mamores, tem que diak malu E tem mamores, tem que haraiká Lá vem lemões, saló ali o roto E tem mamores, tem que diak malu E tem mamores, tem que diak malu E tem mamores, saló ali o roto E tem mamores, tem que diak malu E tem mamores, tem que diak malu Lá vem lemões, saló ali o roto Lá vem lemões, saló ali o roto E tem mamores, tem que diak malu E tem mamores, tem mamores, tem que diak malu Legenda por Sônia Ruberti